Música Meu nome é Rosa Prats, sou de Pouso Alegre, Minas Gerais, estou aqui para desejar um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo a todos. Oi gente, meu nome é Dara, eu sou de Varginha, vim aqui hoje desejar a todos vocês um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo, muito abençoado. Música Música Música